Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeozinho rápido de dica aqui, tá? Pra pessoas que estão tendo problemas aí em configurar os seus Xbox, né? Os Series aí no monitor Não sei se isso vale pra geração passada, não sei se existia esse problema, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a bronca, tá? É a seguinte, algumas pessoas têm reclamado que nos seus monitores, tá? Eu achava que era só nesse, mas é não, é em questão de monitor mesmo Estão tendo problemas aí com a imagem um pouco acinzentada Como se estivesse um pouco faltando cor, meio esbranquiçada e tal O que acontece? Às vezes quando você entra num jogo Deixa eu mostrar aqui Como, sei lá, o Halo, né? Você entra no jogo, tá aí nessa tela Quando ele vai entrar no jogo, ele dá uma pausa gigantesca Tipo um negócio de uns dois segundos E acontece o mesmo quando você volta pra o início, né? Geralmente quando esse tipo de problema com a cor do conteúdo tá acontecendo Na tela aqui do menu, fica ok Quando você volta pro jogo, ele dá tipo uma crachada Alguma coisa tipo assim E entra no jogo com aquela cor É... Como é que eu posso dizer? Uma cor esbranquiçada Com a cor meio acinzentada, né? Com as cores bem lavadas Então o que é que pode estar acontecendo aí pra gente resolver isso, né? Vamos lá Pode ser um conflito com a resolução Que no meu caso, eu consegui resolver só com isso mesmo, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, modos de vídeo Aqui, ó Tá vendo? Tá desligado o 4K, né? Eu deixei ligado aqui essa opção aqui Que permite, né? Que conteúdo 4K rode sem problema nenhum Numa tela que não tenha essa resolução Mas aqui em cima Eu tenho que deixar desativado Ou o 4K ou o HDR10 Qualquer uma dessas duas funções tem que ficar desativada Eu desliguei esse 4K aqui E tudo se resolveu tranquilamente, tá? Então se você tem um Series S aí Ou um Series X Tá com um monitor Que não é 4K E tá tendo esse problema Deixa, ativa tudo aqui, ó Pode deixar tudo ativado, tranquilo, ó Deixa eu ver aqui, ó Pode deixar aqui ativado, tranquilo Pode deixar aqui, ó Na tela Você pode deixar a detecção automática Pode colocar tudo aqui, tá? Lembrando que pra monitor Eu sempre uso o PC RGB No lugar de usar o padrão recomendado, né? As cores ficam melhores Pelo menos na minha visão aqui E fica melhor no PC RGB, tá? Mas enfim Resolve aí, né? Tirando o 4K Caso isso não tenha resolvido o problema O que é que a gente vai fazer? Você vai ver aqui Certo? E vai escolher HDMI Certo? Botando no HDMI Ele vai ficar na resolução bem baixa aqui, tá? Você vai ter que vir aqui E vai colocar Ele vai ficar em 480p Algo assim, 420p Eu não lembro bem qual é Mas ele vai ficar na resolução bem baixa Você vem aqui e coloca o 1080p Ou 1440p Né? Se você tiver aí Um monitor 1440p Que não for 120Hz e tal Coloca 1440p A 60fps Se o seu monitor Suporta acima de 60fps E é 1080p Coloca 1080p E ativa o 120p Que vai funcionar de boa Tá ok Então a dica era essa Pessoal Espero ter ajudado vocês aí Isso resolveu o meu problema E antes de mais nada De explicar Por que eu escolhi o meu Aqui Porque o meu Eu consegui deixar assim Na detecção automática Não tive problema nenhum Porque tem tecnologias aqui No meu monitor Que são suportadas Pelo meu console Tecnologias no meu console Que também são suportadas Pelo monitor E vice-versa Por aí vai O que acontece Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá Ai meu Deus Aqui Não sei se vocês estão conseguindo Ver ali do lado Tá Deixa eu ver aqui Ó Tá com o HDR game ligado Aqui embaixo Lá embaixo Vocês estão vendo Então lá embaixo Ele tá mostrando O AMD FreeSync Premium Tá Essa opção Esse Esse Essa feature Daqui Do AMD FreeSync Premium Ela só fica ativa Se tiver Com aquela função Lá De reconhecimento automático Se eu coloco Pra reconhecer direto Pelo HD O FreeSync Premium Some Fica só FreeSync Tá certo Então por isso Que o meu Tá nessa configuração E tá Tá com as cores Bem legais aí Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham Curtido aí Que tenha ajudado vocês Qualquer dúvida Deixa aí no No vídeo Né Nos comentários Que se eu puder Tá ajudando vocês Eu ajudo Mas as configurações Pra monitor Pelo menos Em monitores Que não tem HDR10 Que não tem A resolução alta Eu acredito Que isso aí resolve Pra qualquer pessoa Que tiver com problema aí Eu acho que tanto Pra Playstation Como pra Xbox A solução é essa Tá Lembrando que se tirar o 4K E ele não resolver Não tem outra Tira o HDR E ele vai parar De dar esse conflito Com o HDR Que já tem no próprio Monitor Tá certo Espero que vocês tenham Curtido aí Que tenha ajudado vocês Se você curtiu Não tá inscrito no canal Se inscreve Deixa um joinha Pra ajudar o canal A crescer Compartilha esse vídeo Deixa um comentário Se quiser me seguir lá Na Twitch também É eujgamer Tudo junto Igualzinho aqui no Youtube E se quiser jogar comigo aí Me adiciona na live Eujgamerx E é isso pessoal Um abraço Um beijo E até a próxima Fui